E aí, vamos lá? Tá chovendo bem aqui agora. Vamos lá. No Distrito Federal. Caião, marido... É. Marido desanimado. Tá desanimado? Ele tá desanimado, cara. Sim. Tá com problema. O problema do marido qual será? Ele tá na chuva? É. Não, é porque não tá chovendo muito na horta dele, não. Ah, não tá chovendo na horta dele. Entendeu? Rapaz, hoje tá chovendo agora aqui na nossa horta. É, ele tá assim. Ah, brindas secas. Vidas secas. Ele está, né? Então, saibamos que problema é esse. Bom dia, Caio. Bom dia. O problema é o seguinte, eu sou casado há 15 anos. Amo demais a minha esposa. Demais, né? Ele ama muito. Ele ama demais. De mara, cara. Ah. Entendeu? É, eu sou carinhoso. Aham. Eu sou carinhoso. Eu amo de menos, mano. Aham? Ele é carinhoso, meigo. É, olha. Mas ela ama de menos. Ele, é. É, né? Vamos ver? Vamos. Sou carinhoso, atencioso, amoroso. Procuro sempre fazer aquilo, tudo que ela gosta. Tá? Ela é uma excelente mãe e dona de casa. Mas é uma péssima amante. Uma péssima amante? É, uma péssima amante. Quer dizer, o que ele tá dizendo é que na cama ela chega gelada. Ela não desce pro play. Ela não desce pro play. Ela não desce pro playground. Não, não. Ela não sabe brincar. Não. Ela, ela ó, deita na prancha, na tábua de passar roupa. Isso. É daquele tipo. Isso. Ele chama ela pra ir pro play e ela não vai pro play. Ela não vai. Não. Quer ver? Ela convida ele pra chorar. Não. Vamos nos ajoelhar e orar. Ele diz, não, fica de quatro. Ela diz, só se for em oração. Pois é, extremamente fria. Deixa eu ser o São Jorge que vai matar o teu dragão. Não. Não, não, não. Isso é paganismo. Ela espanta o cavalo. Ela espanta o cavalo. Aí o cara fica ali igual um gatinho. Miando, frustrado, coitadinho. E aí? E aí, assim, ela é extremamente fria, sabe, Caio? Sim. Não me beija na boca. Ixi. Quando eu forço pra beijá-la, ela dá aquele selinho. E quando, tendo um beijo mais quente, ela vira o rosto. Quando eu tento um beijo mais quente, ela vira o rosto. Ela fica assim, afim de... É. Sexo. Só quando eu procuro e preciso, assim, tipo, quase implorar. Sim, pelo amor de Deus, me dá. Pelo amor de Deus. Me dá. Parece até um menino com aquela namoradinha que fica tirando onda e o cara diz, por favor, por favor, me dá, me dá só um pouquinho. Eu sou ensinado. Você já imaginou você casar pra viver nesse estado de mendicância sexual? Meu Deus do céu. Mendicância. Passando o chapeuzinho, me dá, me dá. Só hoje, só um pouquinho. Quantos dias? Já tem dois meses. Não tem nada. Eu tô subindo a parede. Me dá. É ruim demais, né? É patético. É ruim demais, cara. Cara, eu não sei quem fica num casamento assim, né? Em suma, Caio, ela me trata como irmão e não como marido. Eu tô sofrendo muito, Caio, e já falei com ela. Me trata como irmão e não come o marido? Não, ela me trata como irmão e não como marido. Ah, não como o marido. É, mas ela também não come o marido. Não come o marido. Não, tá tudo bem, procede a interpretação. Certo, tá bom. Exatamente por isso que ele concluiu. Me trata como irmão, por isso não come o marido. E não come o marido. Marido de um irmão. Ela disse que vai mudar. Hã? Fica melhor. Quando? Não sei, deve ser pra casa da mãe dela, né? É, ela vai mudar pra casa da mãe, pra melhor, é passar a dar. É, não, ela disse que vai mudar pra melhor. Sim, pra casa da mãe. É, pra melhor. Jogar alguns dias, sabe, Caio? E depois volta tudo de novo. Sei, aí ela faz uma forcinha. É. É na base do exercício. É. Ela prende a respiração. Bom, ela tem que ser honesta e dizer o que que acontece com ela. Porque ninguém casa pra ficar irmãozinho da esposa. Senão a gente leva a irmã da gente pra morar com a gente, né? Fica mais barato, mais simples, menos complicado. Já tem um entendimento fraterno antiquíssimo. E ela mora, é a governanta da gente. A gente ajuda ela, nossa irmã. Mas não precisa casar. Chama uma maninha solteira pra morar com a gente. Aí, depois que essa maninha ia casar, a gente chama uma outra. Uma freirinha pra habitar na nossa casa, com... Deserotificadamente, deserotizadamente. Tudo bem, não precisa casar pra isso. Agora, casar e o cara ficar no casamento, sabendo que a banda toca assim, Aí, a pergunta dele é essa. Eu já estou... Eu já não estou aguentando essa indiferença dela, sabe, Caio? Me dê uma palavra. Eu estou desesperado com essa situação. Eu não sei mais o que eu faço. Olha, primeiro aos Coríntios, capítulo 7, Versos de 2 em diante, 2, 3, 4, 5, 6, Nos dizem que se um lado do casamento, um dos cônjuges decide não transar mais, não se dar ao seu marido, não se entregar, seja o homem, que saudável, com poder e potência, com saúde pra tal, Não participa, não se oferece, não procura, não busca O vínculo conjugal, o intercorso sexual, ou a mulher que faça do mesmo jeito, Essa pessoa está boicotando o casamento e convidando Satanás Para o experimento do enfraquecimento de uma das partes ou de ambas as partes Em relação a abrir um flanco enorme Para a traição, para a incontinência Para que Satanás tente pela incontinência Então, uma mulher que diz que não gosta de sexo É uma mulher que não pode ficar casada A menos que você fosse o impotente Desde o início, o assexuado, e ela também Fossem grandes amigos e tivessem um acordo Vamos casar, porque a gente não gosta de sexo A gente só gosta de conversa De jogar palavras cruzadas De brincar de videogame Isso Então a gente vai viver muito bem Como eu conheço homossexuais homens Que se casaram com homossexuais, com lésbicas, com mulheres homoafetivas Eu conheço Os caras chegaram com 60 anos Ele e ela eram grandes amigos Os parceiros antigos dele De convívio, dos casamentos que o cara teve homoafetivamente Terminaram, no último ele ficou muito frustrado E ela também tinha ficado frustrada com a separação de um casamento de muitos anos Com uma mulher, um relacionamento E eles olharam e disseram A gente tem sido amigo desde 12, 13 anos de idade Nós estamos com 60 e tantos Por que a gente não casa? E os meus bens ajudam você e os teus bens a mim No caso de quem morrer primeiro E os nossos filhos são tão amigos por causa da nossa amizade Então o fruto da nossa vida é compartilhado entre eles E o nosso entendimento é perfeito E se casaram De papel passado e tudo Eu não conheço um caso só não Mais de um Olha só Um deles inclusive é público Interessante É notório na sociedade brasileira Um homem gay e uma mulher gay Foram amigos a vida inteira e resolveram se casar E entre eles não tem nenhuma expectativa de que role sexo Só amizade Então se uma mulher que não gosta de sexo E um homem assexuado Chegam a esse acordo E se casam com base nessa fraternidade inigualável É um acordo que está estabelecido entre eles Mas não foi esse o acordo entre essas pessoas Elas se casaram na perspectiva da normalidade E uma das coisas que dá saúde E garantia de normalidade A conjugalidade É a prática sexual Sem grandes abstinências Mas com certa frequência De alegria prazerosa É o que ensina o apóstolo Paulo É o espírito Da liberdade De De estar com o outro É a verdade Real Do que caracteriza casamento Durante todo o curso civilizatório Então querido Não sendo assim Eu conversaria com ela E se pra ela é um peso Liberte essa mulher Seja amigo dela Mas vai cuidar da sua vida Quem sabe você gosta De alguém Que gosta de ti Em todos os níveis e plenitudes Você se casa com ela E continua sendo bom amigo Da esposa De quem você já é amigo hoje Porque parece Que ela está querendo Só um bom amigo Ela quer cantar Encontrei um bom amigo Isso Aí você não é Um Um Tema de hino evangélico Pra viver no casamento Não é isso que você está querendo Ele está lá de Erasmo É Você é meu amigo de fé Meu irmão camarada Aí Aí não dá Não é É simples Cada um segue o seu caminho Não compliquem Cara É porque entra toda essa história De Do peso enorme Sobre o casamento É um sacramento Se der errado Meu Deus Não tem perdão É quase pecado Contra o Espírito Santo Tudo isso é mentira Religiosa Pra Deus o que O que dá certo É o que é verdadeiro O que está cheio E de amor E praticado Com vontade Livre E Uma oferta Plena De tudo Que a conjugalidade Implica Se não for assim Tem boicote Tem julgo desigual E tem Uma porta aberta Pra que alguém Seja Contento Tentado Pela incontinência E acabe Fazendo uma loucura Na vida E ninguém Tá aqui Pra viver loucuras Ou pra ver O quanto tempo Aguenta Andando na beira Do precipício VNVTV O canal é você VNVTV 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 Transcrição e Legendas